Boa noite, começando aqui a nossa live ao vivo, muito feliz. Hoje nós gravamos mais um programa, então esse programa que vai ao ar começar, a estreia vai ser dia 31 de julho, às 9 horas da manhã, aos domingos, no SBT de Santa Catarina. E então eu tenho essa parceria com várias pessoas, amigos, pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que é levar consciência, que é levar alegria e também mostrar como é que a gente pode ter uma vida com mais conexão de verdade, não só com encontros, mas com conexões, e isso faz muita diferença. Eu acho que chega uma hora na nossa vida que a gente não pode mais perder tempo, né? Não tem aquela música, só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Então vamos começar com o meu querido amigo, que acabou de voltar da Chapada dos Viadeiros, doutora Daíl Tomeira. Olha eu aqui, olha a cor. Olha a cutis, olha a cor, olha a alegria, o brilho nos olhos, né, Daíl Tomeira? Tudo bom? É, tudo bem. Viajar faz muito bem, né? E você é uma especialista nisso. Ai, como é que foi lá na Chapada? Foi muito bom. A gente ficou um pouquinho antes do Alto Paraíso, mas a gente fez passeio lá, e o último passeio foi lá no Vale da Lua. Nossa, tremendo, muito bom. Vocês foram lá nos macaquinhos? Não, não chegamos a ir lá, porque tem Alice, são algumas cachoeiras mais complicadas, a gente não vai. A gente foi no Alméssigas, e eu nadei naquela água gelada, fui até lá a cachoeira, fiquei embaixo da cachoeira lá gelada, foi uma delícia. Ai, obrigada. E você acabou de sair de outro trabalho, de outro trabalho, de outro trabalho, então obrigada por se dedicar também aqui com a gente. Não, eu estou de férias aqui em Brasília, né? Eu estou em Brasília ainda. Ah, você está em Brasília ainda? É, a gente fica aqui, até a semana que vem. Ai, Adair, eu estou obrigada. Olha, está sendo assim, muito especial ter você junto nesse projeto, eu tinha certeza que você ia topar. Se Deus quiser, logo a gente vai ter mais tempo, e daí nós vamos fazer um monte de coisas juntos, né? Como a gente fez no da Bandeirantes, a gente viu que deu liga, né? Para a gente fazer um trabalho juntos, com mais tempo, e as pessoas gostaram muito também, então vamos ver se logo a gente também consegue realizar. Um passo de cada vez, né? O Bertrand não ensinou isso também para a gente? Um passo de cada vez. E ele ensinou uma coisa interessante, assim, quando guarda, espera a coisa crescer para ir com força. Não vai enquanto está fraco, né? Então, e a gente tem esse, nós temos esses nove anos já de história na nossa amizade, é muito legal isso, né, Simone? Sim, quanta coisa já mudou, né? Pois é, quando você me conheceu, eu não tinha filho ainda, tinha, e tanta coisa, né? Verdade. Que bom, Adair, eu fico feliz de ver você, e a gente vai, então, falar um pouco sobre, nossa, um pouco, né? Porque é bem um pouco mesmo, porque o seu trabalho é tão maravilhoso, cada vez você está, inclusive, se aprimorando mais e ajudando as pessoas, principalmente as mulheres, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco o que você gosta de mostrar, principalmente para as mulheres que passam em consulta com você, nas suas lives, no seu curso de formação, e com esse programa também, que você tem um quadro de saúde feminina, né? Com as constelações, eu pude ter uma libertação. Quando eu era pequeno, eu, assim, eu, quando eu cresci, eu queria ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. E eu sempre cuidei das pessoas, faz parte do meu signo, sou pisciano e tal. Então, assim, de cuidar das pessoas. E quando eu assisti um parto na minha faculdade, durante a faculdade, eu falei, é isso que eu quero fazer. Bom, foi uma paixão, e aí eu me aperfeiçoei. Mas eu sempre tive esse chamado para cuidar do feminino. E é uma coisa, assim, que é muito além daquilo que eu posso compreender. Qual foi a libertação que a constelação me trouxe? Eu fazia isso, eu fui ser obstetra, eu fui ser ginecologista, por um chamado interior, por uma crença. Ah! E a crença nasceu do meu parto. Olha! A história que minha mãe conta é que quando chegou a data do meu parto, meu pai tinha um caminhão, meu pai era motorista de caminhão, e ele tinha uma carga, ele conseguiu uma carga, e essa carga, ele carregou o caminhão, esperando que eu fosse nascer. Um dia eu não nasci, dois dias eu não nasci, três dias eu não nasci. E ele falou, não posso mais esperar, e saiu. E foi embora. Caminhão na rua, imagina, dormindo na rua, carregado e um monte de coisa. Imagina hoje em dia como seria, no outro dia acordado não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. E aí ele foi. Então eu escutei a vida inteira a história do parto da minha mãe, que foi abandonada pelo meu pai, que meu pai não estava presente, que estava implícito, que ele não me amava por causa disso, porque ele me abandonou, abandonou. E o parto dela foi um parto, assim, dolorido, porque ela tinha medo, ela tinha incompatibilidade de RH, ela tinha medo que eu nascesse com um defeito, sei lá. Então ela não punha eu pra fora. E aí ela disse que ela ficou num quarto sozinha, a noite inteira da meia-noite, até umas quatro e meia da manhã. Quando foi perto das cinco horas da manhã, um médico passou lá e escutou o coração do bebê, eu, saiu correndo e falou, gente, levou ela pra sala de parto, fez uma anestesia, colocou um fóspede e me tirou. Nossa! Então, foi. Então, esse parto, eu falei assim, assim, a minha mãe... Aí eu fui ser o obstetra, que segurava na mão das mulheres. Olha que lindo! Eu nunca abandonei uma parto oriente, eu fiquei do lado, assim, eu já cheguei a ficar 24 horas do lado de uma mulher, até nascer. E aí eu fui, dentro dessa visão mais ampla, criando um parto respeitoso, onde as mulheres fossem respeitadas nos seus desejos, com o mínimo de intervenção. E daí, dentro dessa abordagem toda, a homeopatia que eu fui fazer, com a acupuntura, com a nova medicina germânica, com a própria constelação, eu fui colocando isso na minha prática médica, mas tudo isso a serviço do universo feminino. Com a constelação, eu, como eu falei, eu estava preso, eu tinha que fazer isso pela minha mãe. Eu não tinha liberdade, eu não podia deixar de fazer. O dia que eu descobri que eu estava fazendo isso pela minha mãe, eu comecei a ter a opção de não fazer mais. E aí veio uma leveza, uma fluidez na própria medicina, porque eu tinha que atender o consultório de manhã e de tarde, todos os dias. Era segunda, de manhã até sexta. Eu não podia ter tempo para mim, eu não podia viajar, que tinha gestão. Era uma vida muito corrida, muito... E hoje em dia não, hoje em dia minha vida é fluida. Minha vida é uma vida gostosa, eu continuo tendo consultório, mas não nesses moldes, e eu me ocupo mais da doença emocional. Continuo a serviço do feminino, e acumulei nesses 39 anos muita experiência. São mais de 50 mil atendimentos. São mais de 2 mil partes, são mais de mil cirurgias. Então, assim, eu posso me colocar com o olhar. desde um cisto de mama, de um câncer de colo de útero, de uma endometriose, de um mioma, qualquer coisa que seja, o olhar da medicina cartesiana, medicina do corpo, como você quiser, ou da matéria, e o olhar dessa medicina, que em francês eu chamo de medicina doce, medicina doce, que é medicina respeitosa, integrativa, como quiser chamar. Onde eu uso outras abordagens terapêuticas, inclusive a da constelação, para colocar a mulher em contato com o conflito emocional que origina a doença. Então, é isso. E no programa que a gente vai estar fazendo, eu vou estar dando dicas de como melhorar a vida, a saúde da mulher, com pequenas dicas mais importantes. Adéilton, com tantos anos de experiência, com um olhar muito diferente, muito especial, meu Deus, você não tem ensinado os médicos, não? Ajudado também os médicos a desenvolverem esse olhar? Você nunca deu o curso para médico? Essa, isso tem começado a fazer um, tem começado a pipocar agora, né? Porque no meu atual grupo, eu tenho turma de formação em constelação, inclusive, vai começar uma turma nova agora em agosto. E tenho três médicas nessa última turma, na turma sete. Então, está começando a ter um pouquinho mais. O médico, ele é muito resistente, ele se, e ele, assim, ele quer aquela fórmula, quer fazer daquele jeito, não quer ficar se preocupando, aprender uma coisa nova, nossa, começar, eu já amo estudar, né? Isso é uma coisa que minha mãe me ensinou desde pequeno, eu adoro ler, eu adoro estudar, hoje eu estava lendo, estudando, eu tenho um clube do livro, né? Onde eu faço a leitura de um livro por mês com as minhas alunas, para quem quiser entrar, tem um clube do livro. Então, assim, é, eu tenho... E é por onde? Pelo seu Insta? No link do seu Insta? No seu Insta? Isso, no link do Insta, lá, clube do livro, né? Vai começar agora a segunda temporada, é um livro por mês. Então, eu amo ler, eu amo, eu acho que até o último dia da minha vida eu vou estar aprendendo. Então, agora sim, estão surgindo médicos e eu posso fazer, surgir a possibilidade de fazer um trabalho com fisioterapeutas, com fisioterapia pélvica, para levar essa visão, integrativa, o trabalho emocional, das patologias pélvicas, das dores na relação sexual, mulheres que não conseguem engravidar, pós-operatórios, ensinar fisioterapeutas e ginecologistas a trabalharem com a pélvica feminina, tem sido um chamado também. Adailton, você já teve algum, durante um parto, né? Algum, alguma situação que foi muito tocante para você, porque você está ali direto num momento tão divino, tão importante, tão em conexão com o plano espiritual, a gente está em conexão o tempo inteiro, né? Não é dizer só que é no parto, mas eu acho que é um momento de tanta abertura para o plano espiritual, né? Você sente isso quando você faz os partos? Então, sempre senti uma responsabilidade. e desde o começo da minha vida como médico, eu sempre tive um temor a Deus, eu sempre tive uma gratidão por Deus me dar um corpo perfeito, mãos habilidosas, uma inteligência de línguas, de falar línguas, uma inteligência de aprender e essa habilidade eu me coloco a serviço de algo maior, do divino. Então, toda criança quando nascia eu fazia uma oração a vida inteira. Que lindo! Isso da minha parte. E depois eu convidava o pai a fazer uma fala e cortar o cordão umbilical. Isso há 35 anos atrás. E aí depois que eu vim ver que na constelação a função do pai é colocar o filho na vida, é separar o filho da mãe. Então assim, já estava nisso daí há 35 anos. E o pai vem e eu falava algumas palavras e ele cortava o cordão umbilical e aí colocava a criança no colo da mãe. Então sim, é uma emoção. Já cheguei a chorar com bebês. Então, uma cena me lembrou, agora você falando, uma vez chegou uma mãe com uma criança pequena, mais ou menos devia estar no colo, devia ter uns oito para nove meses. ela estava na sala de espera com um bebê de costas. E eu cheguei e falei alguma coisa. E aí, como é que vai? A criança faz assim, virou. Como se ela reconhecesse a minha voz. Nossa, e a gente sente, olha, me arrepiei agora, porque a gente vê que ali está a presença de um ser, não é um bebezinho. Eu já cheguei em restaurantes e vem alguém, às vezes, uma criança correndo e se pula no meu colo. Assim, criança com cinco anos, com sete anos, que eu não... Mas são laços, né? Essa oração de bem-vinda da criança chegando na Terra naquele momento. E eu gosto desses. Eu faço... Na constelação também, eu faço algo que... Eu nunca vi outro constelador fazer. Você pode falar que você já conhece muitos. E algo que, com certeza, o Beto nunca fez. Não sei. Acho que não. Mas o que eu faço? No meio da constelação, eu faço a benção do pai. Eu ponho o constelado... Aí eu ponho a própria pessoa de joelhos na frente do representante do pai. O pai põe a mão na cabeça do constelado, do cliente. E eu vou falando baseado na benção que Abraão fez para Isaac e que Isaac fez para Jacó. A benção de Jacó é linda quando você lê na Bíblia. E ele fala assim, que os seus partos sejam verdejantes. Que os seus celeiros sejam sempre cheios. Que o seu gado multiplique. Que na sua vida haja saúde. Bem-aventurado. Então, eu vou falando. Cara, é incrível. A benção do pai ali dá... E são... Como fala? São ritos. São rituais. Isto do parto. Essa oração que eu faço. Eu trouxe também para constelação esse ritual que eu faço fazendo a benção do pai. Eu conheci a sua relação com o seu pai. O quanto você era conectado com ele depois do seu parto que foi desse jeito. Mas quanto amor, quanta dedicação você tinha com ele também. Tinha. E assim, você vê, meu pai é de 20 de fevereiro. Eu sou de 24. Então, muito próximos. E a mãe dele é 19. Então, assim, nós três, assim, muito próximos. E eu sou o segundo filho homem. Então, o primeiro filho é ligado à família da mãe, quando é homem. O segundo filho homem é ligado à família do pai. Então, eu estou ligado ao pai dele, ao meu avô paterno. Então, assim, meu irmão mais velho é mais ligado à família da minha mãe mesmo. São ordens de nascimento. É um outro conhecimento que ajuda na constelação. Então, é isso, com esse amor que a gente pega. Minha mãe agora faleceu faz um mês, né? Sim. E agora, assim, é, trazê-los dentro de mim e devolver um pouco para o mundo e para as pessoas aquilo que eu recebi graciosamente deles e do Criador. Sim. E você sente hoje, Edailto, que os homens, eles estão mais próximos do parto, do filho, da mulher, inclusive, você sente que teve, nessa sua experiência como médico, desde que você começou até agora, você sente que mudou alguma coisa? Mudou. Mudou muito, assim, as gerações. Tá, então, vamos falar de 40 anos atrás, de 20 anos atrás e agora. Então, mudou. os homens, eles estão mais participantes, eles estão mais respeitosos do feminino, eles dão suporte muito mais, dão presença de parto. Então, assim, tinha pré-natal que só vinha a mulher, conhecia, às vezes, o pai no hospital, né? Isso há alguns anos atrás. Agora, não. Eles vêm, vêm, participam de todo o pré-natal e participam do parto. Eu sempre pus o pai dentro do parto. Isso desde o começo, lá, desde 38 anos atrás. E muda muito isso, né? Muda, porque quando o pai vê, ele passa a respeitar aquela mulher, ele vê o que aquela mulher passa, né? E ali, ele aprende que ele não pode fazer nada, além de estar presente. Segura a mão e só não tem nada mais que ele possa fazer. Que lindo. E é legal você falar isso, porque muita gente fala, ah, é porque os homens, então os homens estão lá e não ligam, e não sei o quê. Não conseguem enxergar a evolução. E está acontecendo uma evolução. E é preciso falar dessas coisas boas também, ressaltar essas coisas, porque senão parece que só existe desconexão, que não estão nem aí, que os homens continuam iguais, né? Aquelas crenças que muita gente fala. E não é assim, que o trabalho de cada um de nós é se conectar com a mãe e com o pai do jeito que eles foram. Esse é um trabalho de uma vida. Você sabe muito bem e o que acontece é que com a constelação, com o trabalho terapêutico, alguns homens estão chegando. A sua estatística não deve ser diferente da minha. Num grupo de constelação, 10% homens, 15% no máximo, né? Mas eles estão chegando, eles estão chegando, porque o novo, quem gera, é a mulher. Estava vendo ontem um musical que vai ter em São Paulo de Evita Perón. Ela deu a alma pra coisa. Ela, né? Ela colocou o Perón pra cima. Então, assim, a mulher, ela tem essa força. E a mulher tem uma força espiritual maior que a do homem. A mulher tem mais criatividade do que o homem. Porém, o homem tem um olhar mais longe da direção que a mulher não tem. E nesse complemento, podem viver felizes para sempre. Verdade. Adailton, agora falando dos problemas femininos, ligando a parte emocional com a parte física, hoje, qual é a maior estatística de problema e o que está por trás desse problema feminino para que as mulheres comecem a se curar também? Então, veja, hoje em dia, uma de cada dez mulheres tem endometriose. Nossa, uma em cada dez? Uau! Uma em cada dez. Em diferentes níveis de gravidade. Mioma uterino chega a 50% das mulheres. Infertilidade aumenta a cada ano. A quantidade de mulheres inférteis, de casais inférteis, de homens inférteis. Homens que ejaculam e nunca vai fazer exame e descobre que é masculina. Então, as pessoas, a fertilidade está diminuindo e o que acontece hoje em dia é assim, distúrbios menstruais, mulheres que sangram demais, mulheres que têm, eu sou muito procurado no consultório, mulheres que têm dificuldades de relacionamento sexual. Ou não têm desejo, ou têm baixa libido, algumas têm dor e outras não conseguem ter orgasmo. Então, o fundo de todas essas questões é uma questão emocional. a mulher, ela é desrespeitada quando criança. Você sai na rua, começa a mexer com você, passa o carro, começa a buzinar. Então, desde pequena, a mulher, ela é aviltada. E ela entra numa defensiva contra o masculino. quando acontece de ter na vida um pai que estava lá também desconectado do masculino dele, seja alcoólatra, seja um pai ausente, seja um pai que some, seja os pais que se separam, essa questão, essa dificuldade com o masculino aumenta e aí acontece algo para a sobrevivência das mulheres que é ela desenvolve o masculino dentro dela. E aí ela não precisa mais de homem. Ela fica achando que está completa e não está. Porque isso ela desconecta do feminino. Então, ela passa a controlar demais, ela passa uma série de sintomas e vem doenças para trazê-la de volta para essa essência feminina. Então, essas doenças que eu disse e outras que acontecem, candidíase, tem forte apelo sexual, é isso. Basicamente, existe esse pano de fundo. Questões com dificuldade com o masculino, dificuldade de relacionamento sexual, dificuldade com o pai, dificuldade com irmãos e acaba não se entregando, não confia, não alcança intimidade. Uau! E aí o trabalho tem que ser mais amplo. E também os homens também não estão no papel masculino, as mulheres estão no papel masculino, muitos homens estão no papel feminino. Isso não tem a ver com escolha sexual, mas tem a ver com a própria natureza, não é? Da gente saber equilibrar as duas forças e saber o que é isso. Então, nossa, a gente está num momento maravilhoso, né, Dailton, onde todo esse conhecimento está disponível, existem médicos maravilhosos como você, eu vivo falando aqui nas lives, né, gente, olha, vai escolher um dentista, vai escolher um médico, vai escolher um agente de viagem, vai escolher um supermercado que você vai comprar, tudo você tem que escolher com consciência, sabe? É um diferencial muito grande ter um médico como você, então, nossa, eu sou muito grata por ter você no programa, se Deus quiser logo vai ser um programa maior pra gente ter mais tempo de você, e você ter mais tempo também, né, pra... Você vê, nessa live aqui, meia hora, quanta coisa que a gente não consegue falar, né, fazer. É verdade, é verdade. É perfeito. Então, veja, isso tudo que eu tô falando deve ter despertado nas pessoas que estão ouvindo, seja ao vivo, seja a gravação, o desejo de se trabalhar. Eu vou abrir duas possibilidades, se você me permite. Sim, muito, por favor. Tá. Então, assim, não há mágica, não existe mágica, não existe fórmula mágica, e você não vai conseguir alcançar essa fluidez, esse estado de leveza, de cura, tudo mais, que a Simone alcançou, que eu alcancei rapidamente. Foi um trabalho de anos, eu investi muito, eu investi num período de cinco anos, mais de duzentos mil reais. Então, assim, é investimento financeiro, de tempo, é ir lá, é sentar, é chorar, é trabalhar, são anos. E se trabalhar, né? E se trabalhar, Porque muitas pessoas não se trabalham, trabalham o outro, mas não se trabalham, e eu sei que vocês trabalham. Claro, eu só posso trabalhar no outro, aquilo que eu trabalhei em mim. Como que eu vou levar uma pessoa a tomar uma paz, se eu não tomei o meu? Não existe isso. Então, eu abri, eu tô abrindo duas possibilidades. Uma, agora é o mês de agosto, eu vou abrir uma turma de formação, que é também uma turma de autoconhecimento. São seis meses comigo, são mais de duzentas horas de curso, é um trabalho bem completo, chama-se Inteligência Sistêmica, é a turma oito, tá abrindo agora a partir de agosto. É um curso online, tá? Mas com mais de setenta horas de ao vivo. Então, é bem legal, dá pra, eu tenho alunos assim, Nova Zelândia, África, Europa, Estados Unidos, vários lugares do mundo fazendo, e tem essa possibilidade da gente trabalhar as doenças, trabalhar com muita coisa. é um curso de autoconhecimento. Qualquer pessoa pode, não precisa ter nenhuma formação em nada, qualquer pessoa pode fazer. Homem, mulher. Homem, mulher, a maioria vem por autoconhecimento, né? Perfeito. Então, o curso começa agora em agosto. E a segunda possibilidade, a mais intensa, é um trabalho chamado Fluidez, que é três dias de uma imersão, que acontece dia dezesseis, dezessete, dezoito de setembro, num centro mandala, que é em Itatiba, nas montanhas. Aí é um trabalho onde eu faço renascimento, constelação do parto, constelação do momento na concepção, como é que estava o pai e a mãe. Então, esses três momentos eu trabalho num final de semana. E a pessoa vai alcançar ressignificação das crenças dela. Aliás, você está convidada, viu? Quando vai ser? Dezesseis, dezessete, dezoito de setembro. De setembro. Alimentação incluída, alimentação vegetariana, tem caminhada na floresta, tem piscina, com as montanhas, é tudo de maravilhoso. São três dias, assim, que é um presente para quem já participou. Olha, muito legal. Espero que a gente também possa fazer o nosso trabalho que a gente combinou, né? Juntos, em qualquer momento. O nosso trabalho vivencial também com as pessoas, vai ser um prazer. é que esse ano, com esse projeto, mudança para Florianópolis e todas as mudanças que eu tenho na minha vida. Enfim, mas vai dar certo. Adailton, vou liberar você para você descansar com a sua família, com a sua filha, com a sua esposa. Muito, muito obrigada por participar do programa Prazer em Viver a Consciência é o Caminho, cuidando de nós, mulheres, com o maior respeito, com o maior carinho, com a maior lucidez. Eu fiz minha constelação quando eu estava com Covid e o Adailton me ajudou muito, com as xícarazinhas. Simone, pega as xícarinhas aí, vamos ver. Para onde está? Xícara? Foi ótimo, foi maravilhoso. Muito bom. Então, gente, você atende online? Atendo online e atendo presencial em Campinas. Muito bom. Então, é só vocês entrarem e começarem a seguir o doutor Adailton, a programação do curso online dele e também desse curso Vivencial. Então, bom descanso aí, bom final de férias, curta bastante. Se Deus quiser, logo a gente vai se ver. Um grande beijo. E eu queria falar para você também que é um prazer estar com você, admiro você como pessoa, como profissional, aquilo que você faz, a forma criativa, amorosa que você coloca, muito amor naquilo que você faz. Então, assim, eu vejo o comentário que as pessoas fazem de você. Eu nunca, nunca ouvi ninguém falar mal de você. Então, assim, eu me sinto honrado por esse teu convite, pela nossa amizade, de fazer parte desse grupo de pessoas que vão estar aumentando o prazer de viver e curando o feminino. Sim, e com alegria, com esse sorrisão aí, com alegria, com oportunidade, sem aquela formacidade médica, que é muito bom, os médicos, tem muito bons médicos que fazem isso, mas é tão bom ter gente como a gente, ter calor humano, espontaneidade, eu acho que, nossa, vira uma amizade. Quantas pacientes suas que viraram amigas, famílias, os maridos e tudo, com a sua esposa, enfim, vira uma amizade, uma grande corrente de amizade, que é o que nós somos, irmãos, somos todos um. É isso, é isso, Simone, Obrigada, bom descanso. Um abraço, querida. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Tchau.